Salve, salve galerinha, como é que vocês estão, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado aí pela presença de sempre, em todos os vídeos aqui do canal eu sempre trago algumas dicas aí pra vocês, por isso eu sempre peço galera que assistam até o final pra você pegar as dicas aí e entender como é que esses mods funcionam, a gente às vezes tem dúvidas né, e não consegue usar os mods da maneira correta, mas antes de mostrar nesse vídeo pra vocês o top 10 mods extins para a Eurotruck Simulator 2, eu vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever, ativar as notificações, pra você não perder nem o vídeo aqui do canal, galera é o seguinte, eu fiz um vídeo desses há uns 6 meses atrás, mostrando o top 10 né, os mods mais baixados aqui da Steam, porém né, essa lista ela fica variando né, ela é variável, pode ser que entre o mod hoje ele suba nesse topo e pode ser que algum que esteja entre os 10 ele desça Então lembrando, não são o top 10 melhores, é o top 10 mais baixados da Steam, eu vou deixar uma lista pra vocês no arquivo WinRAR, você vai descompactar ela e vai abrir ela no bloco de notas e lá dentro tem todos os links, aí é só copiar o link pra seu navegador e fazer o download do mod Por que que eu tô fazendo isso galera, o YouTube tá bem chato com links na descrição, beleza? Eu fiz um vídeo recente né, de top mods aí na Steam né, os melhores, realistas né, se você perdeu, volta nos vídeos aí, porque você pode talvez utilizar um ou outro junto com esses mods aqui Tá, depois talvez eu faça um pack de todos esses mods e faça um vídeo só em uma única lista pra vocês Mas hoje nós vamos conferir o top 10 mais baixados da Steam, então se você joga no GeForce Now também, isso aqui ajuda bastante Deixa aquele like, se inscreve e ativa as notificações, passamos dos 45 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês Bora lá então aqui no gerente de mods, lembrando hein galera, funciona em qualquer mapa tá O único mod que você não vai poder usar nos mapas brasileiros é o Realisc né, o Real Europe Gas Stations Porque isso aqui só funciona nos mapas europeus ou em qualquer outro mapa que esteja utilizando os postos de combustíveis da Europa Ok? Então bora lá, separei aqui Seals Mecha Pack, esse aqui galera tá no top trend lá mano, nunca sai do top 10 né, ele só fica aqui Esse mod é um pack de acessórios de cabine que funciona, cara, em 98% dos caminhões tá galera, 98% dos caminhões Ele é pra você colocar acessórios na cabine, no painel, mudar volante, itens pendurados, nós vamos ver isso em jogo Nós temos aqui ó, Real Europa Gas Station né, o nome já fala, são marcas reais que vão ficar ali nos postos de combustíveis Então se você joga mapa EA, Elite da Rodagem, BR Brasil, Pro Mods, mapa da Europa, vai tudo funcionar sem problemas tá galera Realistic Lights é as luzes realistas, está lá no top 10 também Truque, Realistic Fisks né, a física realista Realistic Rain, por incrível que pareça galera, o Realistic Brutal and Water não está entre os 10 hein Deveria estar, mas talvez seja porque tem poucos, poucas pessoas usando porque é o mod mais pesado Então o Realistic Range está lá na lista também Realistic Traffic Densidade, para aumentar a densidade do tráfego, eu já expliquei como que esse mod funciona Tá, não é a mesma coisa que você ativar pelo console Nós temos aqui ó, o Devil BDF Tandem Truck Pack Esse Devil BDF galera, é para você usar aqui o chassi rígido Nas Scanias Nest Gen, PGRS, ele funciona em alguns caminhões também E dá para você fazer ali como se fosse né, uma Wanderleia, só que europeia tá Mas é bem bacana esse mod, ele estava lá na lista, então eu coloquei ele aqui Scania RJL GR4 e Scania RJL T4 Series Tá, então esses são os mods, posso usar tudo junto? Pode, se você estiver usando algum outro mod de caminhão, né, algum outro mod de gráfico Eu aconselho que você não utilize junto com esses mods Porque talvez possa dar algum problema aí Pode fechar seu jogo, pode dar texturas pretas O pessoal tem muito problema aí com texturas pretas Talvez porque não está abrindo o mod pelo DirectX11 Ou talvez porque está usando mods gráficos Dando conflito com texturas nos mapas, tá? Nós estamos aqui dentro do jogo Nós temos caminhões Tem mod de Realistic Rain Para modificar para vocês as chuvas Nós temos aqui, pack de acessórios de cabine Deixa eu pegar aqui galera, o acessório de cabine Vamos pegar aqui o Renault, personalizar E aqui dentro da cabine, ó Quando você clica, olha só que legal, ó Tá vendo aqui embaixo galera? Isso aqui tudo são itens personalizáveis Olha lá, do caminhão, ó Você tem aqui itens do banco Vários, né? Inclusive, eu utilizo bastante Esse personagem aqui, ó Na maioria das minhas gameplays Dos meus vídeos, lives Eu deixo a minha lista comigo Você tem aqui galera, ó As almofadas Alguns caminhões tem menos Outros tem mais Depende muito Os caminhões mais novos Tem muito mais itens, tá? Os caminhões mais antigos Costuma não ter muitos itens Esse aqui, por exemplo Dá para você pôr item no painel, ó Dá para você colocar itens no vidro Então, dá para fazer uma configuração bacana No seu caminhão, galera Olha aí Certo? Topzera, né mano? Colocamos ali, ó A lua pendurada O volante, ó Se você quiser, vem um pack de volantes Aqui também para você usar Lógico, são volantes de caminhões americanos, né? Mas, se você quiser utilizar eles aqui Não tem problema Principalmente, se você estiver usando Caminhões mais antigos, ok? Esse pack é só para acessórios externos, tá? Você não usa ele com acessórios externos no caminhão Ele é só para acessórios internos, beleza? Realistic Rain, galera É para mudar a chuva, tá? Ele não vai mudar o gráfico do seu jogo Somente a chuva Então, muita atenção aí Muita gente confunde o Realistic Brutal and Water Com o Realistic Rain, ó Vocês estão vendo aqui, ó Já está chovendo aqui no meu jogo Deixa eu colocar a chuva nível 3, ó Esse é o máximo do Realistic Rain Vamos dar uma olhada aqui dentro da cabine Olha isso aqui, galera Olha essa mudança Que teve na água do jogo, ó Esse mod, ele não pesa, tá, galera? Aqui está com problema, galera Que eu estava utilizando outro mod aqui Mas pode ficar tranquilo E já se resolve, beleza? Ó Inclusive, vamos lá na oficina Ajeitar isso aqui Trocar o painel dessa Scania É, eu estava mudando aqui, galera O GPS do Google, né? Realista Testando nessa Scania Então, por isso, está aquele buraco ali Mas nós vamos mudar aqui a interna dela E vai ficar tudo de boas, tá? É, inclusive, ó Está vendo aqui? As peças, ó Vamos trocar aqui o painel Pra voltar ao normal, ó Pronto Voltou ao normal Certo? É Realistic Rain Realistic Densidade do tráfego, né? Que é pra você ter uma densidade do trânsito melhor Certo? O tráfego, galera Ele vai funcionar fluido Tá? Ele não vai ficar aquele tanto de carro te atrapalhando Principalmente dentro das cidades Os sinais aqui, ó De trânsito agora estão funcionando de uma forma melhor Pra deixar o trânsito mais fluido Aqui no Realistic Rain A chuva, né? Dependendo aí da densidade da chuva Ela vai ficar um pouco mais molhada O chão ou menos Isso vai depender muito Do grau que está a chuva Porque no jogo ela fica de um, dois e três níveis, né? Você tem ali as Scanias P As Scanias T e R, né? Aqui em concessionária Você viu em concessionária moda Você tem aqui, ó As Scanias P As Scanias R, J, né? Olha aí E as Scanias T Então, a Scania P, G, R, S É o PEC, certo? Você tem a Scania G, R, R, 4 séries Tá? E você tem a Scania T Aqui, galera Nessa Scania G, por exemplo Você pode vir aqui em chassi, ó E vocês vão ver aqui embaixo Que vocês têm aqui o Devil BDF PEC, né? Olha lá Que é pra você aumentar, né? Os O chassi E poder usar o chassi rígido Né? Só que aqui, ó Vocês estão vendo que ela está pegando Né? O chassi da Scania G, R, R, 4 Então, não pode, galera Utilizar junto os dois mods, tá? Muita atenção Nessa hora aí Então, você escolhe a Scania Nova Geração P, G, R, S Ou você usa as outras duas opções Que eu passei pra vocês Lembrando que esse PDF Devitando em Truck Pack Ele funciona nessas Scanias T, G, R, S Depois eu vou fazer um vídeo, galera Específico só pra isso, tá? Mostrando aqui pra vocês, ó A Scania R, R, J, L Tá vendo aqui, ó? Olha que bacana Todos os chassis, ó Né? Pra você poder utilizar São vários modelos Tem as bicudas Tem as normais Essa linha aqui, né? A última linha Que saiu da Scania A PGR-S Certo? Nós temos aqui também, galera O Realistic Rain O Truck Physics, né? Que é a física realista do caminhão Né? As luzes realistas Deixa eu mostrar aqui pra vocês as luzes Vamos colocar aqui a noite, ó Vou colocar aqui meia-noite Porque fica um horário legal de você vir Vamos ligar aqui o caminhão, ó Vamos entrar aqui dentro da cabine Deixa eu dar uma limpada aqui Ó E agora, galera Olha só esse farol baixo Né? E agora o farol alto Olha o tanto que ele tá iluminando mais O farol alto Do que o farol normal, né? Ó Se você fizer um teste aí Você vai ver uma diferença enorme Olha aí Até no chão aqui é visível Né? Quando a gente acende o farol baixo, ó Tá vendo, ó? Farol alto, farol baixo Então já deu uma melhorada gigantesca No seu É... No seu farol aqui do jogo Beleza? Então Nós temos também Né? Os postos de combustíveis É a lista Deixa eu ver se eu acho algum posto aqui Galera Eu acho que aqui não vai ter nenhum posto de combustível Também tá mostrando pra vocês Mas vocês vão encontrar marcas Europeias Tá? Nesse posto Se você quiser Deixar ele de fora Né? Caso você joga em mapas brasileiros Que já vem com postos brasileiros Aí Você pode, tá? Não tem precisão de você colocar Até porque não vai funcionar Porque são postos Modelados do zero Então Vou deixar uma lista pra vocês No InHard Descompacta Copia o link pra dentro da sua pasta mod E cola no seu navegador E faça o download do mod que você quiser Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve Um abraço E eu fui! E eu fui!